e aí e aí e aí e aí e vamos amigos tudo beleza com vocês sejam muito bem-vindos a mais vídeo aqui no canal da área level eu sou veneno muito prazer e hoje vamos dar recomendação teste unboxing de produtos né vamos falar de red 7 acabei de receber um headset que eu peguei lá na nossa loja parceira aqui no canal que a octoshop então a gente vai fazer unboxing vamos falar um pouquinho também do auto shop tudo mais então e fazer os testes claro né então bora virar a câmera vamos ver como que esse pacote chegou para mim aqui direto lá da auto shop então bora lá bom galera esse aqui é o pacote que chegou para mim aí né da compra feito pela auto shop então vamos abrir vamos ver todo o conteúdo dele aqui né então vamos pegar que a nossa faca mágica do unboxing cuidado que essa faca que essa faca aqui é perigosa vamos lá já 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 aconteceram acidentes com ela um fechar aqui para evitar novos acidentes né beleza abrindo aqui galera nós temos já acesso a caixa do red 7 tá logo de cara aqui já vê o active noise cancelling também conhecido com a nc né então essa que é uma tecnologia que ele usa né se não me engano o microfone do próprio red 7 para meio que isolar né o os ruídos externos bem interessante então tá aí galera é bom vamos ver só as características aqui que estão na casa bluetooth 5 né bateria para até 12 horas de uso é bateria de 200 mAh ele é dobrável né tem aí uma potência de mais de 20 decibéis e também tem um modo auxiliar ali no cabo né dá para ver o esquema dele dobrável e tal né 7 bonitinho né simples direto ao ponto e legal que é um headset bastante em conta tá galera tem um ótimo custo-benefício tá então a gente vai abrir aqui a caixa então e vamos testar fazer os testes dele aqui então vamos abrindo aqui o durex com a nossa faca de novo com muito cuidado que essa faca é perigosa meu parceiro isso aqui é direta do counter strike 2 essa vaca aqui vamos fechar para evitar acidentes vamos abrindo aqui a caixa e tirar aqui o nosso red 7 já é logo de casa que mais tem aqui dentro tem mais alguma coisa tá acho que tem para até aqui o manual beleza manualzinho aí do octo smart headset headphone né que vem direto ao ponto mostrando aí as principais funcionalidades vamos desdobrar aqui o red 7 tá beleza tá aí para vocês o octo smart que a marca própria e da docto shop beleza o red 7 bem acaba tem um acabamento bem interessante né tem uma coxoada aqui em cima e tal né vem aqui os cabos também vamos dar uma olhada porque indifíde abrir aqui o bagulho que eu vou ter que rasgar eu vou ter que rasgar temos aqui um cabo auxiliar na gente vai falar sobre isso depois e o carregador aí que é um cabo tipo é micro usb né então beleza temos aí o red 7 tem aqui essa tampinha para você colocar o cabo para carregar né e nós temos aqui os botões de controle de mídia do lado esse botão aqui para ligar né você segura ele liga aqui para trocar a música e também mexer no volume e nós temos aqui do outro lado não é o botão ANC né que o active noise cancellation se não me engano ele usa o microfone também para tentar dar uma isolada nos ruídos externos bem interessante bom galera esse aqui é o headset tá é um headset que tem uma coxoadinha aqui bem é presente né deve ser bastante confortável a gente vai colocar ele no ouvido já já né tem ali a mofadinha em cima também para mais conforto um headset leve bem direto ao ponto tá galera sem muitas firulas e tá aí para vocês o red 7 aí da OctoSmart galera é bom fizemos aqui um boxe vamos testar né mas seguinte esse headset galera ele não veio aqui direto do Brasil ele veio de fora né Octoshop ela tem um estoque aqui que é consegue mandar os produtos diretamente aqui do Brasil mas muitas coisas são importadas tá então obviamente tem um tempo de frete ali de envio e tal né e hoje em dia a gente tá ligado que tem essa questão das taxas que estão um pouquinho complicadas e no meu caso aqui galera eu não precisei me preocupar é o próprio Octoshop ela identificou que o produto foi taxado e ela já mandou para mim até uma mensagem um aviso ali um e-mail né e também no WhatsApp ali o bot deles falando que eles já tinham identificado e eles arcaram ali o valor então galera quando você compra ali na Octoshop você vai pagar exatamente o valor que você tá vendo ali na hora que você comprou não tem pegadinha não tem taxa extra você não vai pagar a mais aquilo se não for possível de repente da Octoshop ali é arcar com aquele custo ali e tal eles vão entrar em contato e aí é vocês conseguem dar uma verificada no que for melhor ali né para cada cenário beleza mas no meu caso aqui nesse reset eu não tive dor de cabeça nenhuma aí eu recebi a notificação dos correios mas logo na sequência já recebi também notificação deles eles falando que já iam cuidar de tudo cara então foi muito é tranquilo e chegou para mim aqui de boa e aí vocês perguntam tá mas beleza né chegou para você sim mas o outro Shop ela é confiável para mim eu posso comprar de boa e tal sim ela é confiável vale lembrar que ela tem o selo r a mil ali o reclame aqui e quer dizer que as pessoas abrem reclamações o que é normal né as pessoas reclamam o tempo todo mas é a Octoshop ela tenta responder 100% e resolver todos os casos que são abertos ali da melhor forma possível então pode ter certeza que você vai ter um atendimento da hora ali e a compra vai ser super tranquila e além disso tem vários produtos ali com preços bastante agressivos né mano então vale a pena dar uma conferida lá na Octoshop eu já fiz aqui vários vídeos de produtos que eu peguei direto lá da Octoshop exemplo os controles lá da da Flydigital que são sensacionais tá então vale bastante a pena dar uma conferida ali na Octoshop né lembrando que logo logo tem Black Friday então fica ligado lá que com certeza vai ter umas ofertas bem massa bom galera falando aqui do headset né ele é um headset é da marca ele leva a marca ali da própria Octoshop né Octosmart e bom vamos fazer um teste dele aqui agora galera vamos lá é ele é um headset que ele tem um bom acabamento tá mas ele é um headset um pouco mais simples tá ele é um headset para usar para você poder usar no seu celular para você usar no seu computador e tal enfim tá e ele tem também aquela questão do INC que o Active Noise Cancellation que ele cara eu não sei como é que funciona essa bruxaria não sei se ele usa o próprio microfone do headset para fazer isso e tal mas ele meio que ele consegue identificar os ruídos externos ele meio que anula né claro que não é 100% ele não vai ligar lá tudo mas cara diminui o suficiente para você focar no que você tá ouvindo pelo headset tá então galera seguinte eu vou ligar aqui no meu celular tá cadê meu celular tá aqui tá carregando tá vou ligar ele aqui vamos ligar o headset eu deixei ele carregando um pouquinho você apertar aqui o botãozinho do do play né segurar aqui ó ele vai acender um LED entendeu ali ó tá vendo o ledzinho azul azul de Bluetooth vamos colocar aqui ele é um headset confortável tá e inclusive eu não estou que as ouço ouço minha voz claro mas vou te falar que ele e ele dá uma isolada muito boa cara dá uma isolada muito boa vamos agora dar uma olhada no som na qualidade do som na qualidade do som vamos lá vamos abrir aqui um potify offspring lançou ser de novo obviamente eu não vou poder colocar a música aí para vocês mas eu vou ouvir aqui e vou dar o meu parecer para vocês tá e eu esqueci de ativar o Bluetooth no celular e lá importante né também vai começar se ver se ele é uma olhada óI SH oh e está conectado aí para galera ó� ja sim react headphone essa para um conclude aqui e os O Offspringzinho aí, ó. Bolado. Super Charged. Novo CD aí do Offspring. Banda que eu gosto muito. Cara, esse CD novo do Offspring ficou muito bom, mano. Galera, assim, se eu estiver falando um pouquinho mais alto agora, me desculpa, porque... O volume do... não tá nem tão alto, mas eu realmente não ouço muita coisa externa, né? Ele realmente dá uma isolada muito, muito boa. Vou até pausar um pouquinho aqui pra eu conseguir falar com vocês. A qualidade do som é muito boa, tá, galera? É bem da hora. Muito bom mesmo o som. E o cancelamento aqui também, cara, funciona bem legal. Aqui eu desativei agora o cancelamento, agora eu consigo ouvir um pouco mais o que eu tô falando, né? Mas quando eu ativo aqui, ó, ele fica meio que abafado, né? Dá uma abafada no som externo. Então, eu consigo me concentrar só no que eu tô ouvindo, a música, os jogos, qualquer coisa, né? Lembrando que ele é um headset que você pode colocar no seu celular, como eu fiz aqui. Se o seu computador tiver Bluetooth, você também consegue parear, né? E ele também tem o cabo P2, né? Que você põe aqui. O cabo P2 faz ele ser universalmente compatível com qualquer coisa que tenha, né? Uma saída de áudio P2, o próprio computador, né? Você pode colocar ali na saída de áudio. Pode usar, de repente, nos consoles ali, no PS5 ou no Xbox Series, né? Que os controles têm ali a P2 embaixo, o Play 4 também, né? Você consegue ouvir. E, infelizmente, para os videogames não dá pra parear via Bluetooth, né? Pelo menos no Play 5 aqui não dá. Mas você consegue usar pelo cabo P2 sem problema nenhum. E poder curtir ali, né? Usar o headset e tal, o microfone, tudo de boa ali. As suas partidas ali e tudo mais, né? Então, galera, o headset, ele é bastante em conta, tá? Ele não é um headset caro. Obviamente, ele não é um som profissional, mega épico e tal. Mas ele tem uma boa qualidade, sim, tá? E é um headset confortável. E tem esse lance do ANC aqui que funciona muito bem. Então, é uma compra bem tranquila, tá, galera? Vai chegar de boa aí pra vocês. Não vai se preocupar com nenhuma taxa. E é um ótimo custo-benefício, tá, galera? Um fone mais barato, mais em conta, tá? E vale a pena, tá? Eu recomendo bastante aqui pra vocês. Então, tá aí pra vocês, galera, mais uma recomendação de produtos aqui direto da nossa parceira Octoshop, meu consagrado. Pode confiar que a Octoshop é da hora. Então, dá uma passada lá, confira também outros produtos. Aqui embaixo, inclusive, tem alguns controles. Algumas coisas lá direto do site do Octoshop. Mas, queridos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça do like, compartilhe e se inscreva. Forte abraço. Falou, valeu e fui.